Música E aí, família da grande ciclova lá Minha gente, domingão aí A gente na trabalhada mais uma vez, né? Que trabalha o suíno, não tem domingo, nem sábado, nem feriado Todo dia a dia A gente vai começar o dia hoje com a entrega de um Pietran Com duroco, na cidade de Quipapá Vamos levar o reprodutor E também nós está com a disponibilidade Do lote dos Pietran Prime Da nossa granja E hoje está no ponto de revenda, né? A gente estava com eles aprontando Dando o acabamento final para chegar até vocês aí Com a qualidade boa, excelente qualidade, né? E para quem fez a reserva Que fez o sinal Vai ter a exclusividade De escolher os animais primeiro E para quem não fez a reserva A gente vai dar andamento também nas vendas Vocês falam comigo aí Que a gente vai ver se pode atender todo mundo Vamos, rapaziada Olha aí nossos Pietran Prime Olha aqui a pelagem Lisinha, bonita Pietran PO Olha a qualidade aí dos bichos Lopes por nível Quem tiver interesse pode entrar e contratar e se faz Agora aqui vai ser briga, Otálio Porque aí já teve a questão do agendamento Aí quem já deu a entrada Vai ter a exclusividade de escolher aí essa máquina Não tem que perder tempo não Porque aqui esgota rápido, viu? Esgota Resolvendo assim Aí quando a comida é menos de 10 Depois que vem 10 Depois só tem 2 E pensa que não acabou já E você deixa pra depois Da gata perder Ô, Otálio Desse lote aí Desses Pietran PO Que agora com o nome exclusivo da nossa marca Da nossa granja É o Pietran Prime NL Lembrando que Pietran Prime NL Vocês só encontram aqui Na granja de novo lá É, meu povo São o nome do cruzamento Que a gente deu Pra os nossos Pietran PO Aqui da granja Batizou aí os Prime, viu? Otálio Desse lote maravilhoso Qual você escolheria? Suíno aqui É porque são muito imagens Pra escolher Olha Olha essa feminazinha aqui Bonita Essa é a sua bonita Porque essa é a das primeiras A Servenina Com certeza Muito bonita mesmo É, meu povo Então é aquele suíno Pelagem mais clara Nós temos essas assim, né? Pelagem mais escura Eu gosto de pelagem mais escura É assim, né? Aqui, ué? Ué? Bom, família Nesse bota aí Os renores estão com 75 dias E os maiores estão com 85 Os animais com média de 25 a 35 quilos Peso vivo Os maiores de 25 Os menores de 25 Olha a quadrada aí Colocar aqui, meu povo Pra vocês verem Aí quando vocês quiserem Falar com o Paulo Como são muito suíno Não tem como a gente separar Aí vocês podem falar assim Ah, eu quero uma mais clara Eu quero uma mais escura Porque na verdade, né, Paulo? Eu não sei Vocês querem pintar aí Na imagem Circulam logo Se você quer Faz um traço E já mandam o papai já Que já passei o trabalho Com vocês Vocês estão aqui Vocês corretendo mal rápido Não perdem tempo E ele já separa pra você também Pra quem gosta aí De um pé mais fechado Mais preto aí Lembrando São tudo pietran Pior E tu, Paulo? Você escolheria qual? Tudo Tudo? Eu gosto pietran E a senhora, amiga? A senhora gosta Uma peladinha mais clara, né? É, eu vou escolher Um pouquinho Uma mais fechada Uma mais clara, certo? É, eu vou escolher Mais clarinha Eu vou escolher mais clara Aquela feminina Qual? Essa daqui? Essa aqui me dá E eu quero que você Escolha pra mim Um repronto lá E mais escuro Deixa eu ver Olha ali Um mais escurozinho Esse aqui é Um machuco temelho Uma fêmea Isso aqui, é Pronto, é esse pronto Tá bom, pode ser esse E aí, Nitor Vocês aprovaram aí A minha escolha Eu quero fazer um plantel aí Tem a trampaio Nossa, meu Vamos botar pra fora aqui Aqui é trampa do roco E aí, tchau Tá bom, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Passear com o garoto Passear com o garoto, né, Paulo Passear com o garoto, né Trêserten Toma Za Qua Longa Qua Qua Ela Qua 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 H Mostra a ilhação para o pessoal Uma máquina Reprodutou piedra com o duro aqui Não vou pôr-te-sí Agora você vai pôr-te-sí Olha a paqui Deixa eu pôr-te para pôr-te-sí Olha a paqui Vamos lá. Vamos embora. Pai em Deus. Cuidado de pipapá. Eita, deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo sábado a gente está fazendo live, viu meu povo. No sábado a gente está tirando aí o dia para fazer live, né Pá? É. Tanto do sorteio, como a gente está dando dica de manejo. Joelson, aqui é sol. Joelson, estamos chegando. Manda na localização. Boa família, agora vamos seguir viagem. Vocês vão curtindo e compartilhando aí aqui no sininho. No YouTube da gente. A máquina já está aí, pronta. Exemplar de um reprodutor de tranco do outro. Bonito é ele. E vamos pegar viagem. E outra saqueta aqui. Vão virar e outra saqueta. É, família do canal grande assim que não vou lavar. Estamos chegando aqui em pipapá. Fazer a entrega aí. Estamos acompanhando aí, curtindo. Estão fechando. Estão fechando. Vamos embora. Vamos levar no zip delas. Vocês vêm com a gente, meu povo. Deixa o like para fortalecer a família. Se é novo aí no canal, se inscreva. Quero fazer o like para fazer o like para a família. Subindo as montanhas de Quipapá, aqui em Pernambuco Subindo as montanhas de Quipapá, aqui em Pernambuco Subindo as montanhas de Quipapá, aqui em Pernambuco Subindo as montanhas de Quipapá 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 E aí E aí Tá quase perto Não tá quase perto Tá na faixa hoje dos seus 170 dias né Mais de 200 Tem mais, ele tem 180 Agora ele tem a qualidade mesmo Trinta dias viu Trinta dias pra você encosta aí Vai descer pra cá É, vai descer pra cá Bora né Vai, vai Passa o cabeceiro Aqui é trancando o roque E aí 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 Vai descansar na sua sombra Na sua barra E aí 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 E hoje você tem quantos suínos aqui na granja E aí 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 Legenda Adriana Zanotto